Um dia, um dia, Samuka, sabe o que você podia fazer? Grava a Call de Guerra, de quarta, e mostra pra galera um dia, faz um conteúdo em cima disso, Samuka, é muito legal. Cara, as PT é tudo distribuída certinho, posicionamento certinho, da PT1, quem que vai ficar na safe pra jogar o veneno na hora que os caras saírem, as taoistas que vai fazer os negocinhos, que vai tirar stun, que vai não sei o que, é tudo timeado, é muito bom, mano. Isso ensina mesmo? Não, é... Eu falei umas coisas que nem é, Samuka, só pra confundir mesmo, tá ligado? Não, mas, ô Samuka, você acha que os caras não sabem disso? Não, não tô fazendo não, mas não, né? Pô, até, né? Boa marca. Não, cara, mas ô, é uma coisa que eu falasse, ô, é... um carro de Fórmula 1 corre, aí você fala, beleza, vou construir um carro de Fórmula 1, beleza, mano. Faz seu time entender a matemática da coisa e faz os caras fazerem o rolê. É diferente, cara. Ah, mano, isso aí é irão, galera, né? Conta mais? Não, não, tá ligado? É tipo assim, cara, vamos lá. Saber é uma coisa, executar é outra, e deixar bem claro, a execução depende de 200 pessoas, 200 malucos, 200 malucas, pensando diferente, fazendo as coisas, o cachorro latindo do lado e tal, e o bagulho fluindo. É se... Não, cara. Não, mas assim, ó, não, não, para de fazer espada de palhaçada aí. Mas é sério, cara, é bonito de ver a Hashiras jogando, mano, quem tá no Discord assim, tipo assim, é muito organizado, tá ligado? Esse time aqui da Hashiras, ó, que tá aqui, tirando esses manos que chegou hoje, tá ligado, ó, e tal, pá. Ah, cara, a gente segurou o King TomTom de 300k, esse The Healer de 280k, que é mais forte que o TomTom, o Devon de 296k, que é mais forte que todo mundo ali junto, e, mano, tá ligado, velho? Na base da orquestra do bagulho, enfim, tá ligado? Parabéns aí, essa bombida aí, ó. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br Vem pro reidoscoins.com.br